Din na boca, que perigoso descarados 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 Tá, 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 tá Próximo Lama Cone Zither Harp 整个身体 心情变得很细红 满着你用的爱出痛苦 爱你等着 我的心太大了 要什么自我混合 爱很太多 爱会分破的我 女人 还被我说过了 这三世那么累 回忆那么久 就只有你一秒钟 和这些人 想要 这些人 想要 那些人 想要走 这些人 想要走 这些人 想要走 这些人 想要走 The mouth is not my own The weight he's not my own The janebouk is my own Come on take our own The man who's not my home He's not my home Alone alone And I can't walk and call me 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 I can 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 walk and call me Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Come on 快舉起你的雙手 年輕的心黃色的跳動 用美的笑容拯救地球 年輕的心黃色的跳動 用美的笑容拯救地球 音樂升起來你會自由 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. vai ao meu centro Aозможно Então, você não vai me levar birra A ideia essa coisa vai a me levar um Música 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 Adiós Muito obrigado. O que eu não quero ainda O que eu estou dizendo não O que eu estou dizendo não Eu não sei que eu estou dizendo Eu não sei o que eu estou dizendo Oh, eu swear to você Eu vou estar lá para você Isso não é um drive-by Ah, 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 ah Só um shota, olha para um toal Há de bag para o meu Ah, 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 ah Quando você me move, tudo é Tudo bem, eles não gostam de me O que você me faz Oh, eu swear to you I'll be there for you This is not a drive-by Ah, 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 ah Se não me chamar de risco Você deve se perguntar Não me lembro, se você tem E a pessoa que não Se você me afirar Para você, o que eu estou dizendo Eu não sou o amor Se você me afirar Quando você despeis, você está em um dia O que as pessoas do mundo, é muito bom Não me lembro Só que eu estou dizendo que você está Você é uma vez que eu estou dizendo Você está em uma vez que eu estou dizendo Você está em um dia, você está em um dia E aí 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 E aí